Oi gente, meu nome é Diogo, sou o Nerd Cinefile e este episódio número 12 do Nerd Cinefile edição Star Wars Onde eu falo tudo o que faz parte do universo Star Wars Filmes, livros, comics e games Hoje a gente tem entrevista com Harrison Ford, Daisy Ridley, o Tim Rose, que é o admirante Agbar O Peter Mayhew, o Chewbacca, além da sinopse do livro Antes do Despertar Um trailer do Battlefront E uma possibilidade de um jogo cancelado do Darth Maul Ter uma segunda chance, além de algumas outras coisinhas bem interessantes Pra começar, eu vou mostrar pra vocês aqui a capa especial da Newsweek Uma revista lá nos Estados Unidos Que tá cheia de arte de Star Wars Desde os seis filmes, basicamente, né? Você tem a Princesa Midala, o Obi-Wan Kenobi do Ian McGregor O Yoda, o Imperador O Luke, Han, a Leia, o Chewie E também você tem os personagens novos Você tem o Kylo Ren, a Rey, o Finn E o BB-8, a única foto que eu achei nessa capa Foi o Paul Dameron Que ele não aparece Nem a Gwendolyn Christie, né? A Capitão Phasma Nenhum deles dois aparece Mas a capa é bem legal Eu gostei bastante Eu publiquei ela na minha página do Facebook Caso vocês queiram pegar a imagem Ela tá lá É só procurar lá no Facebook O Nerd Sinéfilo Vocês vão achar a imagem lá Uma segunda coisa bem interessante É uma propaganda do Duracell Que me fez ficar tentado de pegar o meu sabre de luz Emprestar um outro pro meu irmão E começar a brincar com o sabre de luz É muito legal essa propaganda Eu vou deixar o vídeo na descrição Pra vocês assistirem É super legal Uma outra coisinha muito legal Esse daqui achei da hora O J.J. Abrams fez um vídeo pra Banet Fair No qual responde perguntas de vários famosos Tem uma pergunta estilo do Jared Leto O próximo coringa Perguntando por que ele não foi escolhido pra interpretar o Chewbacca Considerando que ele tem capacidade de se transformar tão grande Uma pergunta besta Mas as reações do J.J. Abrams São super legais Mas a melhor pergunta de todas É o George Lucas perguntando O que aconteceu com os netos de Darth Vader É muito legal Achei da hora Mas pra mim O melhor vídeo que eu assisti nessa semana Foi uma pequena parte da entrevista Do Harrison Ford E o programa do Jimmy Kimmel Lá nos Estados Unidos Na época de Halloween O Harrison Ford Vestido de cachorro quente O Jimmy Kimmel vestido de Princesa Leia Mas o melhor da entrevista foi O jeito que o Harrison Ford Tá falando desse novo filme Primeiro que ele não quer responder Nenhuma pergunta sobre o filme Porque ele não quer estragar A experiência Das pessoas Pra irem assistir o filme E ter uma experiência mesmo Assistindo o filme Eu acho muito legal Isso daí Além de Contratualmente Provavelmente não poder dizer nada Mas o jeito que ele fala Tá muito Muito bom Ele dizendo que o filme É muito bom Que a gente não vai ficar decepcionado Elogiando Todo O cast novo O Oscar Isaac A Desiree John Boyega O Adam Driver O jeito que ele fala Eu fiquei super empolgado Fiquei arrepiado Foi Com certeza Um dos melhores vídeos Que eu assisti Nessa semana Também vou deixar o link Na descrição Por favor assistam Me digam o que vocês acharam É Agora vou falar um pouquinho Da entrevista Da Daisy Ridley E quem entrevistou A Daisy Ridley É a parte mais Engraçada Dessa história A Carrie Fisher A Princesa Leia Entrevistou A Daisy Ridley E assim A entrevista Não tem quase nada A ver com o filme É mais com O que está acontecendo Na vida da Daisy Ridley De lá Entrevista E tal Mas tem cada pergunta Hilária Que a Carrie Fisher faz E reações dela A Carrie Fisher É uma figura E essa entrevista É super legal Eu vou deixar o link Para vocês conseguirem ler Tá em inglês Mas Se vocês conseguirem ler Em inglês É muito legal É super engraçado Uma das perguntas Tem a ver com O escândalo da Volkswagen Lá de ter que fazer O recall Porque eles Meio que enganaram O negócio lá Da Ser Bom para Para o Planeta Etc E tal Né Mas é Muito engraçado Essa entrevista Bom A próxima entrevista É a entrevista Do Tim Rose Que o cara Que interpretou O Almirante Agbar Além do Silicius Bekram No Retorno dos Jedi E ele falou De bastantes coisas Ele evitou as perguntas Do Despertar da Força Mas ele falou Algumas coisas bem interessantes Dos filmes originais Da trilogia original Que eu mais gostei Ele falando Lá que ele pegava Lá o Bonequinho lá Do Silicius Bekram Que o Bichinho lá Que fica com Jabba De rato E Ele ficava Entretendo A equipe De filmagem Entre as Tomadas Do filme Achei uma entrevista Bem interessante Bem legal Eu vou deixar o link Na descrição Leiam E mediam O que vocês acharam A próxima entrevista Do Peter Meio E essa entrevista Tem bastantes coisas Bem interessantes Ele fala Da reação Que Que teve Quando ele assistiu O segundo teaser O que o Harrison For O Han Solo Fala Chewie Estamos em casa Também fala Da Do Do John Boyega Da Daisy Ridley Mas o que mais Bem chamou a atenção Nessa entrevista Foi ele falando De O Chewbacca Não ter recebido A medalha No primeiro filme Ele falando que Provavelmente Foi porque não tinha dinheiro Para comprar Uma Outra medalha Ou porque não tinha Dinheiro para comprar Uma escada Para Carrefe Colocar no Pescoço dele Foi 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 bem interessante De tudo isso Eu vou deixar Na descrição A A Entrevista Mas também Eu vou deixar Um outro link Bem interessante Que é De 1997 O MTB Movie Awards O Chewbacca Recebendo uma medalha Da Carrie Fisher É Muito legal Achei Super Super Engraçado Também vai estar No link Esse vídeo Agora vou mostrar Uma foto De um dos personagens Que ainda não apareceu Nada dele Tá Então se você não quiser assistir Por favor pula Para o próximo assunto Que é o assunto do livro Você pode ou clicar Aqui do lado direito Ou olhar na descrição Em que momento O próximo assunto Começa Para poder Pular Para aquele assunto Bom Tá avisado A partir de agora Eu vou mostrar Aqui A imagem Do Buford O Android Beu 4D Que é um Android Da resistência E ele Fica Mantendo Os Caças Os X-Wing Prontos Para o combate O combustível Neles Etc E tal É Bem Tem um Um ar de Antigão Achei interessante Tô meio dividido Com algumas coisas Mas achei Legalzinho Eu tô mais pra gostar Do que pra não gostar Dessa foto Mas Por favor Me digam O que vocês acharam Agora eu vou falar Do livro Antes do despertar Before the awakening Que saiu a sinopse E a sinopse Tem algumas coisas Meio interessantes Que basicamente Um livro Que conta um pouquinho Da Rey Do Paul Dameron E do Finn E a sinopse É a seguinte Antes de eles se unirem Na luta contra o mal Rey, Paul e Finn Levam vidas Muito diferentes Rey Era uma catadora Solitária No planeta Deserto de Jakku Paul era um piloto Da república E Finn Era apenas FN2187 Um stormtrooper Promissor Mas relutante Essas são As suas histórias E isto é o que aconteceu Antes do despertar Essa descrição Me deixou bem empolgado Principalmente Para o Finn FN2187 Ou seja Ele é um stormtrooper De fato Ele foi criado Para ser um stormtrooper É Não sei se ele foi Pego Quando ele era criança E E E aí virou Um stormtrooper Ou se Talvez Não sei É um novo clone Quem sabe Nunca se sabe É Mas Eu achei Bem Bem interessante Agora Eu vou falar um pouquinho Dos games Tem o Battlefront Tem o outro Do Darth Maul O Battlefront Saiu um novo trailer É Do jogo E esse trailer Está muito louco Você tem A princesa Leia Lutando contra O Boba Fett O Boba Fett Escapando Do Do Sarlacc De novo O Han Solo Lutando contra O Darth Vader Atirando nele Você tem O Luke Skywalker Lutando contra O Imperador Ou seja Os seis heróis Que Que foram Mencionados Que vão participar Do filme Aparecem todos No No trailer E É um trailer Muito legal Achei muito bom Mal posso esperar Para o dia 17 Chegar E poder Voltar a jogar Um pouquinho De bater o front Uma outra notícia De um game Referente a um jogo Que estava cancelado Era um jogo Baseado no Personagem do Darth Maul Né Que era Que estava sendo Feito pela Red Fly Né Aí foi cancelado Quando Ocorreu a venda Para Para a Disney Né E agora A Red Fly Está tentando Montar Uma demo Para a próxima Geração Ou seja Para o Xbox One Para o Playstation 4 É Para mostrar Para a EA Né Que a EA É quem tem Os direitos Para Fazer os jogos De Star Wars Então eles estão Tentando aproveitar O que eles fizeram E mostrar o jogo Para a EA Para ver se a EA Compre a ideia De fazer um jogo De Star Wars Referente ao Darth Maul Eu vi alguns vídeos Bem interessantes Eu vou deixar Na descrição A notícia Por favor Gostaria muito Saber Vocês gostariam De ver um jogo Baseado no Death Maul Para mim Foi uma das melhores Coisas Que aconteceu Na trilogia original Eu até acharia Interessante Ver o que aconteceu Com ele Já tem Bastante coisa Na animação Clone Wars Mas Ele Ainda estava Vivo no final Quando Terminar Pararam de fazer Aquela animação Então gostaria De saber Se eles iam Fazer alguma coisa Nesse sentido Ou O jogo Esse jogo Na verdade Era coisa Anterior a tudo isso Ele sendo treinado Ele Jovem Sendo treinado Pelo Darth Sidious O imperador Então gente É isso Por hoje Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Por favor Não esqueçam De assinar o canal Dar uma curtida E compartilhar o vídeo Se vocês quiserem Entrem em contato Comigo Vocês podem Deixar um comentário Ou entre em contato Pelo Twitter O Nerdcinéfilo Ou pelo e-mail Onercinéfilo Arroba gmail.com Que eu com certeza Eu vou Tentar responder De todo mundo Só lembrando Toda terça-feira Tenho a edição De Star Wars Do Nerdcinéfilo Que eu falo Tudo o que acontece No universo Star Wars Nas segundas Tem o Nerdcinéfilo Normal Que eu falo Tudo o que acontece Interessante No mundo do cinema E eventualmente Tem as minhas Primeiras impressões Dos filmes Que eu assisto No cinema Então gente Por hoje Espero que vocês Tenham gostado Até a próxima semana Tchau, tchau